as emissoras. A princípio, né? Eu só não fui na Globo, só. É. É mesmo? E aí, ele fez participações e o Geraldo estreou um programa de manhã, onde estavam as Olimpíadas, na época, e falou assim, eu preciso de um anão, eu preciso de uma pessoa pequena, eu preciso de alguém, porque... Foi aí que entrou o lance do polidenso. Ele já queria que fosse um anão. Isso. Ele veio do circo, o Geraldo veio do circo. Sim. E ele sempre trabalhou com anão. Um beijo, Geraldo. Um beijo pra você. E ele queria um anão. E aonde... Fizeram uma seleção, né? E aonde o Marcos fez uma participação no Ratinho de... Você lembra daquele concurso que teve, se ela dança, eu danço? Sim. Ele fez participação nesse programa. Eu desisti do concurso. Ele desistiu? Eu desisti. Eu tinha a chance de ganhar o concurso, acho que na época era cem mil reais. Se não me engano, era cem mil. E aí, eu tinha tudo pra ganhar. Eu dançava o polidenso. E aí, na época, quando eu fiz, eu saí dentro de uma caixa e tal. Os caras falaram, caramba, esse cara é louco. Eu tinha um moicano gigante, mano. Põe mais uma pra ele. Seu cabelo era... É. Aí, aí, o... Os caras falaram, pô, esse cara tem chance de ganhar. Aí, eu comecei a fazer, comecei a fazer. Só que chegou nos últimos dias das gravações, eu cheguei e falei, poxa, velho. Eu falei, eu não quero fazer isso aqui, não. Aí, os caras, pô, Marquinho, você tá... Vai deixar de concorrer um prêmio de... Sem conto, velho. Você é louco. Tá indo bem pra caramba. Tá indo bem pra caramba. Eu falei... Eu acho que... Não te conhecia ainda não nessa época, né? Ou já te conhecia? Já. E aí, eu cheguei e falei... O olhar... E aí, eu cheguei e falei, pô, mas eu não sei, mano. Não sei que tá acontecendo alguma coisa, sei lá. Na época, eu não era do Geraldo. Na época, eu não trabalhava com o Geraldo ainda. Fazia frila. É. E aí, eu falei, pô... E eu tava recebendo... Eu tava recebendo o cachê pra ir nesse concurso. E mesmo se eu chegasse na final, eu ia receber um sem conto. Se eu ganhasse. Aí, chegou, eu fiquei e falei, mano, não sei. Aí, sabe o que eu fiz? Pra me ser desclassificado. Cheguei no último ensaio que teve lá. Aí, teve o ensaio. Depois, teve a gravação do programa. Eu zoei na dança. Fiquei aí. Aí, o jurado falou... Que louco. O que tá acontecendo com você, velho? O que tá acontecendo com você? Aí, eu... Nada, não. Eu tô dançando de boa. Ele, que ritmo que é esse? Você não era assim, pô? Aí, os participantes que chegou comigo... Deu a louca dele? Até essa fase aí. Os caras falaram, você é louco, velho? Você tá maluco? Aí, eu peguei e falei, ah, de boa. Peguei e virei as costas. Aí, o diretor falou, não é o Marquinhos. Falta aqui, pô. Eu falei, não tô afim, não. Alguma coisa te tocou pra você abandonar simplesmente? Aí, eu peguei e saí fora. Sem conto, velho. Pra ela, pra ela. Saiu. Desculpa. Não, é porque ela pediu. Tô zoando. Aí, eu cheguei e falei, pô, caraca. Saí fora. Aí, os amigos que viam eu dançando falaram, pô, você é doido, mano. Sem conto. Ia fazer sua vida. Aí, eu falei, sei lá, velho. De repente, sentiu que não era pra você. Não quis. Sabe quando você... Por exemplo, você vai fazer um trampo. Aí, no dia, você não tá bem. Sim. Num rende. Foi isso que aconteceu. Eu fui fazer a dança. No dia, eu não tava bem. Aí, eu falei, não é. Não é pra mim isso aqui. Eu peguei e saí fora. Eu acho que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente precisa entender. Talvez você perde lá atrás, pra você ganhar aqui na frente. Tem gente que acha que, ah, eu perdi. Poxa, velho. Não, pô. Você abriu mão de uma coisa. É. Depois, você colheu coisas melhores. O Tiro Lipa fala uma frase que eu sempre gosto de ouvir. Ele fazia o Faustão, na época. Aquele, quem chega lá? Não, eu acho que era o... Se vira nos 30. Se vira nos 30. Ele chegou, foi fazer lá. Ele tava valendo um... Acho que era um carro, na época, se não me engano. Aí, valia um prêmio lá. E, na época, ele já era famoso, mas não era tão igual ele é hoje. Ele é, inclusive... Beijo, Tiro. Beijo, Tiro. E aí, o que aconteceu? Ele chegou, foi lá. Foi fazer o trabalho lá, apresentar o número dele. Ele foi reprovado, ele saiu fora. Aí, o outro cara ganhou. Ele saiu triste. Ele foi pra casa, ele contando isso. Foi pra casa, na internet, ele falando. Foi pra casa, ficou triste. Ele, poxa, velho. Caramba. Eu fiz tudo certinho, o número, e não deu certo. Aí, uma semana depois, o produtor ligou pra ele. Fala, Tiro, beleza? Você tá bom? É, aqui é o produtor do Faustão. Aí, ele. Oi, tudo bem? E aí? O que é que manda? O que é que você tá me ligando, pô? Eu perdi o prêmio. O que é que... Não, Tiro, você perdeu o prêmio lá. Mas o Faustão gostou de você, que é você. Ele quer contratar você pra não sei quantas temporadas lá. Contratou o cara. Na época. Tá vendo? Às vezes você perde naquele momento pra ganhar mais na frente. Ele ficou um tempo fixo lá? Ele ficou um tempo fixo, eu lembro. Ficou assim, às vezes você perde lá atrás, mas é pra você ganhar lá na frente. É, e se ele ganhasse o carro ou a moto, sei lá? Ele não passaria na temporada. Não estaria onde ele estava. E o dinheiro que ele fez não era o prêmio do carro. Então, exatamente. O contrato que ele fez, velho, foi um contrato bem top na época. Aí foi aonde que ele se apresentou no... Depois o Ratinho fez uma participação... Fez um negócio lá. Vocês tão gostando aqui? Tá legal o papo? Tá ruim? Lógico. A gente é de TV, pô. Se eu tiver ruim, vocês falam a verdade. Ele é assim mesmo, tá? Eu sou assim mesmo. Eu tô adorando. Ele é sistemático, gente. Ele é... É paranóico? É, é, é. E aí, teve um concurso lá e chamaram ele pra fazer participação. Aí ele foi dançar no polidense, dançou lá, tal, tal, tal. Beleza. Aí um produtor viu ele, do Geraldo. Falou assim, olha, a gente vai fazer um teste aqui. Preciso de você aqui, aqui, assim. Aí ele chamou, o Geraldo gostou dele. Ele chegou lá com o cabelo desse tamanho. Black Power? Black Power. Falou, e aí, mano, beleza? Tá ligado? E aí, firmeza? Tá ligado? Firmeza, parceiro? E aí? Chegou com uma jaqueta que ele ponhava a touca e puxava o cordão da touca. Ficava tudo enrugado. Aí, aí eu... Ele andava muito malandrão, assim, sabe? Aí eu olhei pro cara assim, eu olhei pro cara, o apresentador tava lá, o Geraldo. Aí o cara, o produtor falou, isso aí é o Geraldo. Aí eu, e aí, filhão? Pela ordem? Tudo bem com você? Ele olhou pra minha cara, ele, primeiro, colocou seu vilhão. Cadalha. E pudo. Aí... Aí começou. Aí ele falou assim, ó, vem fazer uma participação. Aí ele fez a participação, uma semana, duas, três. Aí, Cris, no terceiro dia, que ele foi chamado pra trabalhar frila, sabe o que aconteceu? Ele era nesse horário agora. Nesse horário agora, né? O Geraldo entrava das seis às oito e meia. Em dois mil e doze. Aí o carro passava lá três e meia pra pegar ele, três, quatro horas pra pegar ele. Na época eu morava na Zona Sul de São Paulo. A gente morava na casa de aluguel, não tinha, não tinha nada. A gente não, a gente nem sonhava que ia estar aqui hoje. A gente nem sonhava que... Tudo que ia acontecer depois disso, né? Ele fazia, eu ia trabalhar no escritório, ele andava de bicicleta o dia inteiro. Aí quando eu ia chegar, o horário de chegar em casa, ele ia lavar louça. Tipo assim, era uma vida normal, tranquila, né? Aí, chamou ele pra fazer participação, ele foi pra fazer participação, ele fazia aquele soldadinho. Sabe aquele soldadinho da Inglaterra? Que não pode rir? Que não pode rir. Guarda real. Porque ele era mal-humorado, ele era muito mal-humorado, muito estressado. Ele chateado com a vida, não sei por quê. É mesmo? Aí botavam ele lá, o Geraldo fazia tudo quanto é palhaçado, ele não ria. Não era nem personagem. Não, era só ele sendo ele. Aí, no terceiro dia, sabe o que aconteceu? Ele não foi. Ele dormiu, perdeu a hora. Não, masquinhos, não. Você não tá brincando. Quando a coisa é pra ser, acho que Deus falou assim, eu não tô acreditando nisso, meu filho. Eu te dei a chance. Eu te dou a chance de emprego. E você dorme, criatura. Aí acorda ele chorando hoje. E agora eu falei, calma. Você liga lá, assume o seu erro. Conta a verdade. Chama pra você, mete no peito e conta a verdade. Não fica dizendo, não, conta a verdade. Perdi a hora, dormi, não sou acostumado a trabalhar, assim, pronto. Falei, eu fui trabalhar. Aí no outro dia, o Geraldo foi, colocou uma caminha, colocou a roupa dele, zoou. No outro dia, chamou ele e continuou. Deu outra chance. Deu outra chance. As pessoas têm que entender o que é respeito, o que é liberdade, o que é intimidade. As pessoas precisam entender, diferenciar isso. Tem gente que não diferencia. Aí eles põem no pacote só e fazem o que querem. E aí o Geraldo olhou pra mim e falou, catália, e puto, faca puto, você é tudo. Vou botar você embora. Aí eu olhei pro cara dele e falei, não, desculpa aí. Tava onde ontem? Eu perdi o horário. Aí ele olhou e falou, tá bom. Não, você, você vai aprender. Você é um cara legal. Você vai mudar. Aí, deu certo. Aí ele continuou indo. Aí chegou lá e falou assim, ó. Passou três meses. Ele falou assim, ó, meu diretor vai vir de Londres. E eu vou conversar com ele. Nessa época foi frila. É, eu vou conversar com ele se eu consigo te contratar. Porque tem um projeto pra estrear agora. E se der tudo certo, eu te levo. Que era o balanço geral da noite. Nossa, ele comprou mesmo, né? Ele comprou mesmo a de vocês, assim. Muito. Apostou real, né? Nossa, velho. O geraldo... Tipo assim, o mundo, todo mundo ficou contra o Marcos. Pô, um anão. Todo mundo. Negro. Negão. Negro. Como isso é... Na televisão, não dá isso. Não dá, não dá. Coisas que ele conta. Eu tenho certeza que o dia que ele vir aqui, ele vai falar. Que ele já falou no podcast dele. Falou em todas as entrevistas que ele dá. No dia que ele vir aqui, se eu for vir com ele, você vai ver o que ele vai falar? Não, eu vou vir. Ele vai falar diferente. Geraldo, recado pra você. Seria uma honra te receber aqui no Vento. Queremos muito. Muito mesmo.